Oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Gente, hoje tá muito frio aqui. Acho que vou até pôr uma blusa de fica, agora eu vou lá pra fora. Vou lavar algumas roupas, né? Tenho que arrumar a casa. Ontem eu não fiz nada aqui em casa. Na verdade, tem dois dias que eu não faço nada. Porque no domingo a gente saiu, né? Ficamos o dia inteiro fora. E ontem, praticamente, o dia inteiro fora. Eu fui levar o Lourenço, não deu certo, né? E aí eu ia levar ele hoje, gente. Mas hoje eu tô percebendo que ele tá andando um pouco melhor. Então eu vou esperar. Mas até o final da semana, pia, hoje também tá muito frio. Imagina lá, hein, mô? Lá daí tá muito frio. E aí eu vou levando vocês com a gente pro nosso dia. Espero muito que vocês gostem. Não esquece de clicar no gostei, se inscrever no canal também, se você estiver chegando agora. E nos acompanhem também lá pelo Instagram, tá bom? Lá a gente fica bem pertinho. Vou fazer um tourzinho aqui pra vocês verem, que eu sei que vocês amam ver o antes e depois. E vou começar a ajeitar tudo por aqui. Tem o neném ali todo encapuzado. Tá com duas blusas, gente. Faltou colocar duas calças, né, filho? E tá muito frio. Oi. Ele tá me chamando ainda. O que você quer? A Mel tá aqui. Ela assustou que a mamãe abriu a porta. O que você quer? Balançar? Por quê? Ah, garro. No garro, filho. Olha em minha sala, gente. Ontem eu abri aqui os recebidos que tinham chegado, ó. Ui. Da Fashion. Meu óleo de mirra, que eu uso todos os dias. Meu pré-shampoo, né? Protético. Em mousse. E essa escova maravilhosa da Feijos, gente. Olha isso. É um lançamento essa escova. Nossa, achei ela tão linda. E aí os brinquedinhos do Lourenço, né? Que eu vou juntar. Mesinha está assim. A cozinha, gente, olha. Tá até sem louça, né? Tem só umas loucinhas aqui pra guardar. E aqui é pra pôr na lava-louça. Que a gente tá ali com a lava-louça desde ontem pra encher. Agora só nós. Ela não enche mais em uma refeição. Inclusive, eu nem sei se a gente vai continuar usando todos os dias, sabe? Porque é menos louça, né? Aqui onde a gente saiu, eu deixei as coisinhas. Tem que levar lá pra fora o negocinho da Mel. Quartinho do Lourenço. Ele ainda tá dormindo no nosso quarto. E ó, tem que arrumar tudo por aqui. Realidade, dois dias sem arrumar. Tá até arrumado, né, gente? Fala a verdade. E aqui, olha. Era o quarto das meninas. A porta fechou. Ali caiu, gente, de novo. Ela vai ter que arrumar. Tá tudo assim. Vou aproveitar e tirar as coxas pra lavar. E, gente, eu tô pensando em fazer umas mudanças. Por aqui. Deu conto pra vocês. Se eu for fazer, né? Aqui, o forro. Vou lavar as coxas, né? E o guarda-roupa. Tá aqui. Tô pensando em fazer umas mudanças. E aí, se eu for fazer, eu vou compartilhar com vocês, né? Também. Pediu a gente ir pra arrumar aquilo ali também, ó. E é isso. Acho que vai ficar legal o que eu tô pensando em fazer aqui. Acho que vocês vão gostar. Mas é isso. Não é nada ainda pro neném, tá? Estamos perguntando sobre o quartinho do bebê, né? Ainda a gente nem tá pensando nisso. Porque a gente ainda não sabe o sexo, né? Então você não consegue ter ideia nenhuma. Mas, enfim. Vou tirar aqui essas coxas. Vou lavar. Vou tentar lavar umas sopas de cama. E é isso. E, gente, esse quarto ainda tinha muitas mudanças pra fazer pra elas. Sabe? Que a gente ia fazer, né? Pra melhorar aí pra elas e tal. Mas não deu certo, né? Então... Talvez... Porque talvez ainda vai chegar as coisas que iam chegar pra gente colocar aqui, sabe? Pra ficar bem bonito, né? Aí talvez, com a mudança, eu vou pôr em outro lugar. Não sei. Mas, enfim. Ainda é muita coisa pra acontecer por aqui, sabe? Se tivesse dado certo, né? A gente tem várias ideias legais. Pra deixar as pessoas o mais confortável, né? No caso, já o mais confortável possível. Ah, e aí vocês não devem perguntar as camas. As camas vão continuar, né? A gente ainda não vai fazer nada com as camas. Até porque, se o menino e a saúde quiser, né? Voltar. Tem a cama aqui. Visitas também, né? E as camas estão aqui. Então, como a gente tem espaço, a gente vai manter as camas bem nesse tempo, né? Vamos de realidade, gente. Vou tentar levar tudo de uma vez. Ó. Meu Deus, não vai dar. Calma. Sim. Vamos ver se agora vai. Pegar meu chinelo, que eu tô de meia. Calma. Não vai dar, não. Calma. Acho que agora vai. Aí. Agora vai. Olha isso. Papá. Papá. Tem umas manchinhas assim, ó. Não sei se vai sair. Assim, de tinta mesmo, tá vendo? Essa daqui, ó. Tinta guache. Não sei se vocês conseguem ver. Não sei se. Não sei se isso daqui sai. Aqui que tá. É tinta de paleta. Mas talvez com tiramancha saia, né? Daí a gente vai passar o tiramancha. E vou roupa lá lá. O tiramancha da Efeita. Ele é maravilhoso. Esse aqui, ó. Tá vendo? Ele é muito bom. Vai dar certo. Acho que eu tenho que pôr aqui no tanque. Então, tem balde grande. Que vai caber. Ah, deve, tá aí. Ó, vou botar aqui. Aqui? Não, olha. Vocês têm que ver como é que tá na porta. Do nada. É maravilhoso. O Gê tá tentando com outro sabão. Acho que não vai sair, não, gente. Não deixa aí, né? Uns 10 minutinhos. Acho que tinha que ser na hora, entendeu? Sim, na hora que caiu, né? Acho que é porque secou. Acho que tinha que ser na hora. Esse tiramancha e o sabão é muito bom. Esse tiramancha é surreal. Mas como é caneta, né? E deve estar há muito tempo. Aí secou. Ó, gente, eu coloquei as cobertas. Eu inverti, porque enquanto fica de molho, as cobertas vão lavando. Daí eu vou separar essas roupas aqui, ó. Já vou deixar separado pra levar os... Essa daqui eu vou conseguir ir lá pra frente. Música 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 Bom, enquanto tá lá, gente, eu já vou fazer as coisas aqui dentro E eu não vou pôr as nossas pra lavar hoje Porque já tem, né, muita roupa Aí eu já gosto de tirar e lavar no mesmo dia Pra não ficar acumulando, né Roupa de cama, assim Vamos lá To think of you as someone else Can't get enough When you're sweet talking to me Now I'm talking sweet all about myself Put your arms around me Put your faith in me Put your love on me What you need from me Need your love on me Put your love on me I'ma do everything for you I don't want anyone but you Put your arms around me Put your faith in me Put your love on me Can we stop the clock and rewind? Go back to that moment in time E prontinho, gente Quentinho, né E aí fica debaixo do tapete Ó, fica bem quentinho Então é isso Esse quarto aqui Já foi Tudo organizadinho Né, mamã? Agora eu vou arrumar aqui a sala Depois eu venho pra cozinha O cantozinho vai ser bem basiquinho também Já vamos sujar pra fazer o almoço Acho que a gente vai fazer só o bicho Que ainda tem macarrão E é isso Volto levar esse aqui também pra lá Lá pro quarto do Lorena Bolso dele com as coisas E aí eu vou vir aqui pra sala agora E ele já começou a organizar Já começou a organizar, né, amor? Já começou a organizar, né, amor E aí How could they say I was broken? How could they say you made me come undone? Now I know that it's okay Unlike my friends, you are nothing like them How could they say I was broken? How could they say you made me come undone? Now I know that it's okay Tudo no lugar, daí agora eu vou passar uma espirada. Prontinho, salinha check, né, o brinquedinho dele aqui. Ali, a gente deixou a mantinha da Mel, que tá muito frio, mas enfim, a mesa tá assim. Ali, gente, é a minha pasta de restante, a gente já começa a ter pasta, né? Que aí começa a sair resultado de outra e tudo mais, aí eu deixo na pasta. Mas aí vai pôr no carro, que eu vou deixar no carro. E aí a toquinha do Lorenzo também vai pôr no carro. Isso aqui, gente, eu vou comprar uma outra caixa organizadora pra colocar aquele brinquedo dele. Se a gente for sair hoje, que eu acho que a gente precisa sair e comprar ração pra Mel, aí eu vou comprar. Mas enfim, ó, outra cara, né, gente? Temos por aqui uma outra sala. E agora eu vou vir aqui pra cozinha, ó. Começar a fazer o almoço e tal, e ajeitando tudo junto. Primeira remessa, ok, já vou tirar. Gente, essa água aqui é pra lavar a varanda. Não, aqui tá quente, hein? Hum, é só. É, lá dentro tá frio pro caramba. Devejo lavar os dentes, né, amor? Eu vou colocar, gente, ali no final, que tá pegando sol, mas aqui o sol já tá indo embora. Então, vamos lá. Não, aqui tá. Não, aqui tá. Não, aqui tá. Não, aqui tá. Ali elas ainda vão bater sol, ó, daí eu acho que hoje mesmo já tá tudo seco. Daí aqui eu já coloco a que tava de molho e a outra coxa. Aí eu vou colocar um pouco de vênish. Só que tá acabando o vênish. Acho que só tem esse aqui mesmo, né? É. Aí eu vou colocar lavar com água quente. Gente, não ia caber as mantas, né, junto. Manta? Ah, não, não. Põe aqui. Ah, pô tudo. Eu já ia jogar dentro dela também. É, mas aí de todo jeito vai escorrer também. Guardar, gente, que aí a gente coloca o saquinho e põe aqui, ó. Tem que pôr líquido, porque a gente vai lavar com água quente. E aí a gente já pôr na função Eco Bubble, que ela dá mais espuma. Acho que fica um tempinho de molho também. Acho que não chave de uma vez. É, eu nunca reparei. Mas aí ela dá espuma, aí é bom que dá uma lavar. E ela também lava com mais tempo. A gente não usa muito essa função. É essa aí. Tem essa, que tem um de molho, que é essa aqui. Ah, então deixa essa. E tem a tira-mancha também. Legal essa. Ah, de molho. Ah, não, aqui acho que é duas lavagens. Ela faz uma pré-lavagem e depois lava de novo. 40 graus não tá bom, né? É. Vapor, tem um lavar aqui, acho que é vapor higiênico, 60 graus. Acho que não usado, né? Acho que é só no vapor. Nunca usei isso. É, nossa, muita coisa a gente nunca usou, né? Agora eu vou lá. Vapor higiênico. Então, bora arrumar, gente. Ó, já tava aceso. Vou guardar o bolinho aqui. Vou tirar o que tem de um almoço. Pra gente poder esquentar. Próximo. 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 I can't take this anymore You say we're done, but you still want more Baby, what I need is you out the door This time, I'm sure, yeah That you're a bad boy, up to no good Trying to be a man, but you're stuck in boyhood Baby, you won't ever treat me the way you should So it's over for good I will never smile for you, smile for you, smile for you, smile for you Yeah, I will never cry for you, cry for you, cry for you, cry for you Oh yeah, yeah All you expect me to when I'm over you Can't you tell by the look on my face That I will never smile for you, smile for you, smile for you, smile for you It's been chaos from the start Can't believe I made it this far Guess I needed it to see who you really are Bom, gente, tirei as louças, guardei aqui, ó E aí, agora, ó Não vou fazer almoço, vou fazer só o bife que a gente comprou ontem, né Falei pra vocês Eu não sei o que que a gente deixou essa garrafa aqui, gente Desse jeito, enchendo de mosquitinho Não sei se ele tá lavado, depois eu vou perguntar ele E aí Eu vou fazer só o bife, porque tem muitas sobras de comida, né Daí não vale a pena, porque eles vão tomar de mosquitinho ali em cima Aí não vale a pena fazer comida, ó Arroz Feijão Tem macarrão aqui, ó Não consigo abrir de uma mão Deixa eu ver Macarrão Que dá pra gente Aqui é o bife que eu vou fazer Essa vasilha tem que apertar aqui, ó Pra ela abrir Tem que apertar aqui Aí ela Aí é o bife Aqui Salada Nossa, mas ela tá muito feia, né, gente? Olha Ixi, eu vou jogar fora Tá muito feia Angu E aqui farofa Tinho de farofa E aqui É peixe Que foi o último almoço que eu fiz, né Com elas aqui Ainda sobrou bastante Então Vou esquentar tudo Vamos comer Vou picar só um tomatinho E esse aqui eu vou ter que jogar fora Tá muito preta, olha Alface Não sei se vocês conseguem ver aí no vídeo, mas Bem pretinha E aí eu vou picar umas novas Depois eu vou mostrar pra vocês, gente A horta Nossa, tá muito bonita Sério Picar Mais um alface Acho que tem Picar uma quantidade menor, né? E aqui é o bifinho que eu já vou preparar E uma cebolinha pra colocar no bicho Então Bora Piquei aqui a saladinha Gente, tá sendo meu prato favorito Saladinha Sério Tô amando E aí é que eu vou começar a fazer a carne também Cozinhando um ovinho pro Lorenzo Vou fazer só dois Eu já tinha deixado todos pra fora Mas eu acho que é muito Como ainda tem peixe ali Aí eu temperei eles aqui, ó E já vou colocar aqui na panela Com Cabanha E esperar o ovinho do Lorenzo Pra gente poder almoçar Vou colocar aqui Banha E gente, eu tô vendo rebelde Com esse senhor Você vai dizer toda a verdade Ontem eu saí Daí eu perdi um capítulo, né? Aí eu acho Vai fazer isso, paixão não Porque eu sou sua mãe E vai me obedecer Eu vou fazer isso, paixão não Eu vou colocar aqui E aí E aí Tchau. Vou picar umas cebolinhas agora, cebola de cabeça, e vai ficar bom, gente, esses dois bichos. Prontinho, gente, coloquei aqui, ó, o bicho tá uma delícia, saladinha já tá temperada, Lorena já descascou o ovo, mas vai pôr pra você. E aqui tá o meu, e eu vou pôr salada também, né, que eu tô amando. Aí, ó, agora é de ele que gosta de pepino também. O Gê tava lavando aqui, ó, mas aí ele já vai e vem almoçar também, aí depois a gente lava o lado de lá. E aí eu passo o sequito aqui. Tchau. 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 Pós-almoço, limpei aqui e, gente, começou a rebelde. Não sei, não sei. Tchau. Pós-almoço por aqui Tudo lavado Eu vou limpar agora só o fogão Limpei a bancada, a mesa lá fora O fogão é mais pra tirar o pó, gente Nem tá tão surdo, sabe? Mas como ele é preto Aí o pó dele destaca, né? Vou passar um paninho aqui E vou estender as coxas também I had a feeling you'd come back and save me From all those lonely nights and heartbreaks And I feel misplaced without you Why don't we go back to Why don't we go back to Never wanted to end it like we did I guess shit happens for a reason But it's like something feels different From back then Why don't we go back to Why don't we go back to Honestly, I'm open wide I don't feel like waking up Without you by my side I still see your silhouette Prontinho, olha esse fogão, né? Gente, um brilho Chega a dar refletinho da chaleira, né? Mas enfim, agora sim tudo ok Vou dar a louça a lavar Ela tá terminando de lavar Aí eu já guardo essas E aquelas ali, né? Mais cozinha plinha, ó Por aqui Deixa eu passar só uma vassourinha E aí eu vou ver se amanhã Passa um pano, né? Na cozinha e aqui na sala, né? Tirar tapete Olha como é que já tá, gente Tudo de novo A Lorenzo tava aqui brincando Vou passar uma vassourinha só hoje E é isso Tudo arrumadinho E aí Tchau 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 E prontinho, gente A gente vai rir, né? Tudo ok Agora eu vou arrumar a sala ali novamente Juntar as brinquedinhas do Lorenzo E vou lá estender a coxa Na verdade que o primeiro eu vou estender as coxas I've got this feeling I'm feeling you could be the one I see no reason Why I should ever let you go Don't wanna wake up If I'm dreaming Because you know I can't get enough Of this feeling you're giving me Don't wanna wake up I don't wanna wake up Don't wanna wake up Without you Baby without Bom, gente Conseguimos estender, ó Aí acho que agora fica aqui até amanhã Porque hoje não seca mais, não Mas tá bom Aí depois eu ponho lá de novo Oi Tudo molhado É, você bateu a cabeça E aí, gente Eu acho que eu vou pôr dentro da máquina As do Lorenzo Tô na dúvida Não sei se eu lavo E deixo já no varal Sabe? Que aí amanhã Ela já acorda secando Põe lá na frente Que lá bate sol cedinho Acho que eu vou lavar as dele Fazer isso Eu vou pôr as dele Aqui dentro Bom, hoje é a noite pra aqui Hora de encerrar mais um vídeo aí Espero que vocês tenham gostado De passar mais um dia com a gente A palavra-chave vai ser Como a última cena foi aí Roupa Vai ser roupa Um big beijão Até amanhã Nesse mesmo horário Nesse mesmo canal Tchau